Teste com VR-180 na repetidora de 220 E vamos movimentar essa banda aí, que é uma banda gostosa também Tá ok? Um grande abraço, muito obrigado aí, Orlando Orlando, faz um QSO aí, que eu tô gravando aqui pro canal, ok? P1WCP, PYBB, diz aí com a repetidora que nós estamos aqui, ok? 100% PAPO, PYBB, operando portátil, Nova Evangéria Com o E-A-G-BR-180 Eu sou o PY1, Bravo, Bravo, operando fixo Uma estação fixa aqui, por um momento, de quitar Operando aqui o TYT Tango, Iactango, TH-9B Na frequência também está presente aí o nosso amigo Douglas de Petrópolis O PAPO, PAPO, Alpha, X-Ray Justamente com o Marcelo PAPO de PAS a 1 by-th, Hotel Alpha Que opera pela Vila Valkyrie Aqui o bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro 100% Vou passar então pro Marcelo O E-A-G-B, tá gravando um vídeo nesse momento E vai postar no canal E-A-G-B, você daqui a pouco pode visualizar o vídeo E você também, aqui, Marcelo, papo uniforme, um mais de Hotel Alva, Y, bravo, bravo. Positivo, positivo, papo. É, muito legal, né? A gente sabia que tem mais essa banda aqui pra gente encontrar. Aqui, eu vou atacar 224-700, tá? Nessa mesma banda. Também só essas duas, uma ou outra, né? Tem registrado várias aí no site da minha empresa, mas as duas estão operando aí diariamente, ok? Boa tarde pra todos, vamos torcer com essa chuva dar uma enfiada. Tá de balféria, de balféria modificada. Mas tem causado aí muitos transformos pra muita gente. Bom, isso aqui é o Voyage VR-180, VHF-220 de fábrica. Estamos aqui no repetidor em 224-820, em Petrópolis. Pra quem quer brincar com 220, o melhor HT que tem é esse aí mesmo. A gente vai postar no canal aí, semana 307. Eu sou o Papaihaki, um bravo, bravo. Minha estação encontra-se localizada em Mesquita, na Baixada Fluminense. Pra poder fazer um Papa Alpha XB. Uma estação móvel de Petrópolis. Fala aí, Douglas. Tá, já estou postando lá no canal, ok? Vou postar aí pra rapaziada ver. Isso aqui é o desempenho do HT Voyage VR-180, VHF-220 de fábrica. Aqui é o repetidor, aqui é de borracha, cortada pra banda de VHF-220. Paragala aí, Petrópolis, outro pela Vila Valqueiro, vários lugares aí.